You like my style, I'm gonna give it to you, watch me move it now, why don't you come and get it, time is up now, I'm gonna give it to you, don't be shy now, cause we gotta get it Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje gente é ensinando a como fazer quadrinhos decorativos Por que eu tive essa ideia? Porque eu falei no vídeo anterior de compras do AliExpress que eu tô montando home office pra mim aqui no canto da cama Então gente, esse home office eu precisava decorar, sabe, com coisas assim que eu mesma faça, tipo com DIY mesmo Então eu tive a ideia de fazer as quadrinhas, gente, eu tô apaixonada das quadrinhas e demora, demora, né, pouco tempo não Tipo, fiquei o dia todo em volta com isso, porque é uma coisa que tem que ter muito cuidado e como eu sou pateta eu tenho risco de me machucar sempre Se você for criança, menor de idade, enfim, assim, pequeno, peça ajuda de algum adulto, por favor, não vá fazer arte em casa, tá? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o like, quem não é inscrito, se inscreva no canal E quem é inscrito, gente, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo sempre, tá? Das minhas loucuras E é isso, bora pro vídeo! Então, gente, vamos precisar do papel paraná Vamos precisar também da fixa forte, que é aquela dupla face bem resistente E da normal, as duas Vamos precisar de uma tesoura grande, né, pra fazer um corte bem maior nesse papel paraná E estilete, que é pra poder fazer os cortes principais, pra ajudar e não ter muito esforço Vamos precisar das imagens As imagens, gente, eu peguei naquele site, Pinterest Tem muita imagem disponível lá e muito legal Então, eu lutei pra ver várias que eu, tipo, eu gostei de muitas Mas até eu achar que eu gostei, pra ir combinando Enfim, foram essas Eu escolhi oito imagens Mostrando pra vocês, vamos lá Eu tenho que posicionar todas as imagens, as oito No papel paraná Eu comprei duas folhas, caso tenha dado algum erro Mas não deu Aí eu vou fazer o corte Como eu posicionei, eu vou encostar, né, vou colocar Esqueci de comentar, gente A gente precisa também de um lápis e uma régua Aí, olha, como é fácil A gente faz o risco com estilete E depois volta com a tesoura O lápis vai ajudar muito Pra gente poder fazer a linha Sempre do verso da folha Pra não riscar a frente A gente tem que pegar a régua e o lápis Pra poder fazer a marcação de onde a gente tem que cortar Agora a gente não vai usar mais estilete Usar a tesoura mesmo Olha, como que fica Agora a gente tem que encaixar Exatamente do tamanho do nosso papel Da nossa folha, correto? Como vocês podem ver Aí vamos usar a dupla face fina Pra gente poder colar a folha Num papel paraná Colamos, como vocês podem ver Fica assim Como eu fiz nos demais Agora eu vou ficar um bom tempo, gente Escolhendo, posicionando Onde eu vou colocar essas imagens Porque é bem difícil, né? Ainda mais pra mim Agora eu vou usar a fita forte, né? Que é a dupla face maior 3M Vamos colocar no quadro E encaixar na parede Como a forma que você quer Tem que dar batidas Pra poder fixar bem E ficou assim, gente E é isso, gente Gostaram do vídeo Gostaram da minha criatividade Da minha loucura Se vocês gostaram Deixa um joinha E vai vir mais episódios, tá? Eu vou mostrar coisas Que eu comprei também Da decoração pro home office Tá tudo aqui no cantinho, ó Não sei se dá pra ver Tá ali tudo na caixa Ali tudo meio camuflado Meio enrolado E é isso Terá mais vídeos do home office Até o dia que ele finalmente Ficar pronto Pra poder fazer o tour pra vocês E tem muita coisa por vir ainda, tá? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau